O Flamengo se classificou a final do Carioca com um agregado de 6 a 3 em cima do Vasco. Foram duas vitórias em cima do rival, a última com uma atuação que passou longe de convencer, mesmo após semana cheia de treinamento. Agora, Vitor Pereira ganha um suspiro de tempo para corrigir os problemas. Se a vitória no jogo de ida trouxe um pouco de paz, a do jogo de volta faz o treinador flertar com o sossego momentâneo. Serão 13 dias até o Flamengo voltar a campo novamente, já contra o Fluminense pela decisão do estadual. O dono da melhor campanha do Paulistão, jogando em casa cheia contra a equipe de pior aproveitamento entre os semifinalistas e de investimento muito menor, o Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Ituano com todo o clima de obrigação. A classificação para mais uma final. O Verdão conseguiu o que se esperava, graças à vitória por 1 a 0 sobre o Ituano no domingo, em um jogo que dominou boa parte do tempo, mas não conseguiu transformar o volume de 23 finalizações em mais do que um gol, marcado por Murilo e com direito à polêmica. O volante Bileu voltou a disputar uma partida oficial pelo Paysandu quase um ano, atuando de forma improvisada na zaga. O atleta foi titular na vitória sobre a Tuna Lusa por 2 a 1 no último sábado, na Curuzu, pela sétima rodada do Campeonato Paraense. Foi um longo período, só tenho que agradecer a todo mundo que fez parte desta minha recuperação.